Na Noite Ipanema. Ipa e Bola, uma jogada. Muvins é iogurte e é sorvete. Baterias líder há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Daisho, temaqueria e roubos agora no Campolim. Zip Lube, troca de óleo é aqui. Seu carro em boas mãos. Vamos que vamos. Agora 11 horas e 50 minutos, estreando no seu Na Noite Ipanema. A partir de agora, toda segunda e quinta-feira, o Ipa e Bola é diferente. É o Ipa e Bola, faz um dois, com um timaço aqui pra vocês. O faz um dois, o projeto um dois, que começou na internet, no Facebook, tá se transformando agora também nesse programete de rádio. A gente promete bater um papo descontraído pra que o que gosta de futebol acompanhe sempre e o que não gosta também não troque de emissora, viu? Continua com a gente, daqui a pouco tem música e muita coisa boa. Ao meu lado aqui, grande elenco mesmo, Rafael Santucci, Tico Santoro e o Marcel Pazzini. Começar pelo Rafa. Rafa, boa noite. Você que é o nosso corintiano e idealizador desse negócio todo, né? Boa noite, Tião. Boa noite aos ouvintes da Ipa. Cara, é um prazer aqui estar com vocês de novo, né? Semana passada eu fiz uma participação. Sim, pra testar, né? É o prazer estar aqui, cara. Existe isso, né, Rô? Existe, normalmente. Vamos ver como é que funciona. Tem que dar uma testada. Por isso eu até perguntei, é um dois testando? Muito bom. O Marcel Pazzini, o nosso sofredor, quer dizer, sofredor não, palmeirense, publicitário, tá aqui também. Ele que já escreve sobre o Palmeiras, vive esse espírito do clube e também gosta de dar uma pitacada, né? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão ouvindo aí o Ipanemo na noite. E a gente tá aqui pra falar do Palmeiras e dos outros times que eu não quero falar o nome agora. E vamos lá. E também pra fechar esse quarteto, o quinteto com a Roberta aqui, o Tico, o Tico Santoro. Ele que é um cara que veio de Minas e tal, mas é um cara que escreve muito bem, também tem uma leitura muito boa porque vive no mundo do futebol, né? Do marketing esportivo, é um cara que já jogou bola e vem somar com a gente, né, Tico? É isso aí. Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá ouvindo. Vamos lá, né? Vamos pôr assim um, dois aí pra rodar aí e essa tabelinha legal aí pra essa segunda-feira terminar com a bola no perto do mundo. Com a bola na rede. Vamos girar a trilha no nosso Ipai Bola. Começando pra lá do Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras. Os Palmeiras que mudou bastante o time pra 2014, né, Marcel? O ano do centenário, qual é a pressão do Verdão? Começou com uma vitória suada, hein, Rafa? Bem suada. Eu achei que ia dar limência. Olha os caras. Tomou o primeiro gol do campeonato. Tomada. Mas o golzinho, não, mas foi falta no Fernando Praza. Com a bola. O zagueiro montou o cavalo nele bonito, cara. Mas eu acho que o destaque do Palmeiras nesse primeiro jogo e principalmente nessa tônica do início do centenário é a paciência. Eu acho que a torcida tá com um pouco mais, lógico, deu uma cobrada na hora que tomou o gol. Mas o time, principalmente, teve calma e teve paciência pra não ficar com aquela chuveirada clássica na área pra ver o que... Bumba é meu boi e ver o que dá, né, cara? Fica em casa, fica com chuveirada em cima do Linense e vai ganhar o que tem. E paciência que o palmeirense mais tem, né, desde o ano passado. E dá-lhe paciência, hein, Verdão. O Palmeiras tá numa fase tão ruim que se não chuveirar, tá bom. Pelo amor de Deus. Mas o destaque também foi o Mazinho, né, que retornou pro time. Esse é o tal de Messi Black. Esse era o Messi Black, né, agora é o Mazinho mesmo. Mazinho fez um golaço. Fez um golaço. O Diogo, que era da portuguesa, estreou bem. E o França, esse tal de França aí, jogou pouco. Quem é França? Pois é, é um volante que veio do futebol alemão. Não, não chega tanto. Mas já mostrou que veio que cada enxadado é uma minhoca. Ele é reserva do Valdívia, cara? Não, não. Se ele for, ele vai ser titular. Não, não é. Esse aí é volantão, não é meio armador. Bacana. Falamos do Palmeiras aqui. Vamos cornetar também a CBF nesse momento, porque assim, a gente tá falando do Paulistão, óbvio, mas vamos abrir o parênteses, porque a CBF agora é acusada de oferecer um empréstimo antecipado para que a portuguesa retire da justiça comum, que é proibida até pela FIFA. Eu acho que a portuguesa vai sair mal nessa, mesmo que vá pra justiça comum. Mas não precisa, né? Se tem culpa no cartório, não precisa oferecer dinheiro. A que ponto chegamos, Tico, você que vive o mundo do futebol, não nessa nhaca política, mas a que ponto chegamos, gente? Graças a Deus, né? É, Tiagão, o complicado do caso da portuguesa, até eu escrevi um tempo atrás no Facebook e fui meio metralhado, porque eu dei razão ao Fluminense, porque a portuguesa até ela deu brecha ao que aconteceu. Agora, realmente a CBF poderia ter parado por aí, porque nas vias legais do STJD, a portuguesa tá sendo punida e essa é a lei. E não só não fica por aí, como o Rafa teve a reeleição agora do Marco Polo Deonero, então... É uma sacanagem, né? A coisa continua, a corja não muda, né? Não muda, não muda. Como diz um amigo meu, só mudam as moscas, né? O que... A coisa continua ali, infelizmente. O meio é o mesmo, né? Fedendo. Robertinha, como é que você encara o caso da portuguesa? Brincadeira. Olha só, me colocaria... Ela olhou pra mim com a cara de... E não é piada. O que é a portuguesa? É a pizza? Não, para, menos. Eu também não sou tão alienada assim, né? Vamos falar do peixe, vamos falar do Santos. Vamos lá. Vitória magra. Montijo parece que pode optar por sair e receber milhões no futebol chinês. O Damião não conseguiu estrear por falta de papelada. É, papelada nada. É grana mesmo ali, rapaz. Tá faltando dinheiro ali. Tá faltando cobrar mesmo. Mas venceu na estreia, gol do Gabigol. Eu, sinceramente, não gostaria de falar muito do Santos aqui, porque a paixão não permite olhar de maneira serena o que tá acontecendo. O Santos que começou com o pé direito, porque venceu, mas tinha obrigação de vencer, né, Rafa? Apesar dos problemas. Tinha. Quantos anos tem o Gabigol, cara? O Gabigol tem 17 agora. 17? É. Hoje até escrevi uma pauta lá no 1-2 e até fui metralhado também, Tico. Porque eu falei que o Paulistão descendo tá parecendo o Paulichão. Paulichão. É como se ele é moleque de 17 anos, cara. Fazendo o gol da vitória do Santos é porque o clima não tá muito bom. Não, mas isso faz parte um pouquinho. Não, brincadeira, cara. O Gabigol é uma promessa que vem a ano. E o calendário não ajuda também, né, Marcelo? Mas ele, só voltando um pouco no Gabigol, ele não é 9-9, né? Ele tá sendo preparado pra ser centroavante mesmo? Ele sempre foi uma promessa por fazer muitos gols. Só que quando ele jogava na categoria de base, o Tico pode até explicar, quando a força física do garoto sobra muito, deixava um 9 enfiado pra fazer o 1-2 ali, o pivô pra ele. Então, ele fazia muito gol, mas ele jogava como um cara que vem de trás. No profissional, ainda não tem essa força física, né? Imagina o Gabigol tomando truncada. Chassizão de grilo ainda, né? Mas uma coisa que me decepcionou nele, pra gente fechar o Santos falando de Gabigol, é que ele é só canhoto, canhoto, canhoto mesmo. Assim, caiu na direita... E isso me decepcionou, porque eu achava que era um cara, ele precisa trabalhar muito ainda a parte técnica, que é fundamental na formação, né? Com certeza. Pô, estamos falando do moleque ainda aí, né? 17 anos. Essa responsa de ser o 9 do Santos não cabe a ele, cabe ao Damião mesmo. O cara que vale 43 milhões é esse cara que tem que ser cobrado, e muito, porque eu acho que não vai dar certo. Vamos lá. Por falar em Paulichão, vamos falar deles, né? Corinthians. O quê? Agora chega o pai do bolo. Muito bom. Bom, falando do Corinthians, Corinthians que estreou, reestreia do Mano Menezes, estreia no Campeonato Paulista, venceu a Luzinha, 2x1, a Lusa, que fez um jogo duro até, dizem que poderia ter empatado, porque o futebol é uma caixinha de surpresa. Foi um jogo complicado, sim. Mas acho que ganhar da portuguesa, independente se for no Canindel ou não, é obrigação, né, cara? Assim como vai ser obrigação ganhar do Palmeiras esse ano, que ganhar de time da Série B é obrigação, né? Não ganhando do Goiás e da Roberta, tá bom. É, exatamente. Ela que é esmeraldina. Porra, olha só, benza, Deus. Como você migrou, eu também vim de Goiás, então meu time... Ah, nós somos os mais inteligentes aqui da Menezes, graças a Deus. Que time que você torce em Minas? Cruzeiro, graças a Deus. Amém. Tá bom. Porque você é galo em Minas? Não, eu prefiro galo, não gosto do Cruzeiro. Tá, tá. Não gosto. É sério, eu não sei porquê, porque eu não entendo de futebol, mas eu não gosto. Mas tá explicado, então, por isso que eu não entendo. Mas o Corinthians que começa o ano, obrigação feita, então, vitória, nada de novo, viu, Tião, acho que vem com o mesmo esquema do Tite. Edenilson saindo. É, o Edenilson, a correria de sempre. Mas ele tá saindo, né, por 11 milhões, é verdade isso? Um grande negócio, né? Nossa, vende, vende, vende. Logo, logo. Eu acho ele um bom jogador até, mas acho que não é o cara ali pra ser o lateral direito do Corinthians. E o Pato? O Endel ontem surpreendeu, até tava conversando com o Tico, que o Endel veio da Ponte Preta, eu acho que ele foi o grande nome do Corinthians ontem ali, porque o resto, cara... E o Pato jogou? Danilo. O Pato entrou no finalzinho com a mesma... Nossa senhora. A mesma vontade de sempre, né? 2014 do Pato, começa como terminou 2013, né, no banco. Como que pode não emplacar, né? Não tem mais pra falar de adaptação. Bárbara Belosconi, não tem mais nada. Já voltou com o cabelo que tinha, parou de alisar e nada. Fez a barba agora. Vamos perguntar pra Roberto, o Pato é um bom jogador? Nem bonito, nem na foto. Se não tem moral, pode ir com a Robertinha. Não, sério, nem isso ele é assunto mais, né? Porque quando voltou ainda a mulherada, eu ficava... Nossa, o Pato é lindo, nem isso ele é mais. Perdeu o encanto, já. Perdeu o encanto, né? A vida do jogador de futebol é engraçado. Eu acho que não é o pior ali, cara. Tem o Danilo, por exemplo, que eu acho que foi um grande jogador. Tem muita história. Um dos responsáveis aí pela Libertadores do Corinthians, mas... Não, deitou, deitou hoje em dia, né? Que vive de passado. Tá cansado, né? Tá cansado. Mas dá um desânimo, assim, o jogo do Corinthians, cara, que dá vontade de mudar de canal, mas o Danilo cansa, cara, até pra mudar de canal, velho. Beleza, tô falando do Corinthians, agora a gente vai falar do São Paulo, mas pra falar do São Paulo, a gente vai preparar uma surpresa aqui pra um nosso colega aqui de 1-2, que faz parte do ambiente de bar, né? Porque a ideia do 1-2 é falar como se estivesse no Boteco, lá no Bar da Burgmann, lá no Bar Alcu S.A., falar com o pessoal. Opa, aí sim. Sempre muito bom. A gelada, né, Tiago? Na próxima, por favor, providenciar. Proporciona, exato, exato. Vamos proporcionar pra galera. E vai ser gostoso, porque já passou da meia-noite, agora meia-noite em ponto, então ligar na madrugada é só pra zoar o São Paulino, né? Tem que zoar o São Paulino. Vamos ouvir ao vivo, ele não está esperando a ligação. Ó, vamos lá. Antônio Lopes. Será que caiu? Alô? Alô? Quem fala? Antônio. É o São Paulino que perdeu na estreia pro Bragantino? Isso. Você está bem, hein? Ai, meu Deus. Antônio Lopes ao vivo, de surpresa. Aqui ao vivo no 1-2, aqui na Noite Ipanema. Ô, Tó, fala pra gente, na terra da salsicha não dá, né, meu? Parece que tirou o foco lá, Tó. Foram lá, ficaram vendo as linguiças lá e complicou, pô? É, cara, o time, a mesma coisa do ano passado, tá tão mal, viu, cara? Esse ano não tô esperando muita coisa. Ô, Tó, garante de surpresa, tava dormindo, cara. Você tava dormindo agora, mas e no jogo de São Paulo também, né? Porque ver aquilo lá dá sono. Nossa! Dá muito sono, cara. Sono e raiva. Pra quem é São Paulino, dá mais raiva do que sono, né, cara? Tá difícil. Sendo com o Maurício assumindo, mas ainda faltam muitas peças ali pro São Paulo, né? O time tá igual ano passado, cara. Toca muito a bola de lado, não tem nenhuma objetividade, então... E o Luiz Fabiano? É difícil. O Luiz Fabiano, cara, ele é um atacante que todo mundo sabe do potencial dele. Só que pra jogar, pra voltar a jogar bem, ele tem que jogar mais perto da área, menos mais perto do gol. Então, quando ele sai da área e tenta fazer alguma jogada, eu acho que ele perde mais 60% da qualidade dele. Então, por isso que nesse jogo mesmo ele teve pouca participação no ataque, né? Ô, Santu, você tá perguntando pra você. Eu acho que o Luiz Fabiano iria bem no Atlético Sorocaba, hein, cara? Cara, deixa esses caras longe daqui, viu? Você acha que o Atlético Sorocaba vai roubar pontos no São Paulo, ou não? Não. Não, ele ia fazer dupla com o Everton, Tartaruga, né? De repente, uma dupla nova de ataque... E a verdade é uma só, né, Tó? Fica Juvenal, pô. Não, o Juvenal tem que sair, cara. Ah, o São Paulo esse ano eu não tô muito esperançoso, não, viu, cara? Tá complicado. Torcer São Paulo vai ter que ter paciência mais um ano, que vai ser difícil. Eu acredito até que, pra Brasileirão menos, a gente vai tá lá no bloco intermediário. Não vai conseguir brigar. Vai tá brigando com o Goiás da Roberta, com o Palmeiras do Brasil. Ah, fala sério! Sim, não, não, eu já passei essa fase. Bom, beleza, valeu, Tó, obrigado, viu, um abraço. Chupa, Tó. Abraço a todo mundo aí, boa sorte o programa de vocês, um, dois, mandando bem no Facebook e agora aí na rádio. Parabéns. Valeu, sonho, sonho. Nossa, ele que já foi garoto factory, garoto tris. Falou, até mais. Falou, abraço, até mais. Estranho, 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 estranho. Bom, vamos lá. Adiantando, então, pra gente passar o Campeonato Paulista, falar um pouquinho da próxima rodada, o Santos que começa a segunda rodada já amanhã, na terça-feira, tem jogo às sete e meia da noite, no Paquembu, com o mando do Aldax. O Aldax tá sendo esperto, né? O Aldax fez a junção com o Grêmio Osasco, né? Não, acho que não é com o Grêmio Osasco. É, é com o Grêmio Osasco, sim. Não, não, na verdade o Grêmio Osasco comprou o Aldax, o Aldax é o projeto que surgiu dentro do Grupão de Açúcar, e aí agora com a mudança, que o Abelio Diniz saiu, vendeu pra um grupo francês, eles queriam desativar o time de futebol, o Grêmio Osasco comprou. O Aldax não é aquele time que tá disputando também o Carioca, não tem? Tem o Aldax Rio e tem o Aldax São Paulo. Bom, então o Santos enfrenta amanhã esse poderoso Aldax. Que vai levar, hein? Vai, será, né? Não duvido, não duvido. Inclusive dizem que o Diego Cardoso, a gente vai falar da Copinha, que é o artilheiro do Santos na Copinha com oito gols, vai ser relacionado, porque tá suspenso pra semifinal, e o Neilton, que tava quase acertado no Cruzeiro, mandaram voltar e tá relacionado pro jogo da Copinha, porque como não vai jogar o Diego Cardoso, vão usar o Neilton, como não assinou lá, é jogador do Santos. Com certeza. Na rodada, o São Paulo, do Tó, que falou com a gente, recebe o Mojim em casa, ó, perigo, hein? É, até porque o São Paulo não ganha mais do Paulista, né? Perdeu pra Ponte Preta na Sul-Americana, perdeu pro Bragantina, amanhã, outro apiabado. O Corinthians recebe o Paulista na quarta-feira, dez horas da noite, deve ser o jogo da Globo, e também, na quinta-feira, o Palmeiras viaja até Ribeirão Preto pra enfrentar a equipe do Comercial. Então, a rodada começando já amanhã, nesse Campeonato Paulista, que só tá iniciando, e eu queria aproveitar, abrir um parênteses, porque o dois vai falar de futebol internacional, rumores e tal, a gente não vai falar muito do futebol local, mas vamos passar o nosso querido Atlético, que perdeu na estreia pro Rio Claro, fora de casa, a gente deseja aí o Atlético que se recupere, tem chance, nessa quarta-feira, cinco horas da tarde, aqui no SIC, no Walter Ribeiro, contra a equipe do Oeste, o Oeste de Itápolis. E não teremos transmissão da equipe Ipaibola Futebol Show, porque a equipe Ipaibola vai transmitir o jogo do São Paulo, o jogo do São Paulo que vai passar às dez horas lá no Morumbi, e por isso, na noite, na quarta-feira, é mais cedo, começando às oito, depois da Hora do Brasil. Pra gente matar o assunto, então, Copinha, só sobrou os times grandes na Copinha, né? Santos, Corinthians, Fluminense, incaível, né? Não tem time maior que o Fluminense no Brasil, é maior que a lei, né? Ele cai e volta, assim, é o Highlander do negócio, e também o Atlético Mineiro, o galo mais lindo do mundo, vou arrumar briga com o Tico aqui, na Copinha, então. E tem a Copinha nossa, de quinze anos. Como é que é essa Copinha aqui de Votorantim? Ela é super tradicional, né, Tico? Super tradicional. Esse torneio é muito legal. Super tradicional, grandes craques saíram daqui, né? A gente viu o Leymar, Adriano. Então, dentro do mundo do futebol, ela é muito conceituada, pessoal. O Grêmio investe muito nessa Copinha Internacional. Vamos ter um clássico aqui, o clássico mineiro, né? Cruzeiro e Atlético, agora, nas quartas de final, se não me engano. Então, grande clássico aí, pessoal, assistir. E vale a pena, vale a pena acompanhar a Copinha aí, pessoal de Votorantim. Vamos todo mundo lá. Maravilha. E, cara, o impressionante é que você olha pra molecada, assim, você não dá que tem catorze, quinze anos. O cara tem barbe e bigode já, cara. O cara tem barbe e bigode. Marcelo, lá na Copinha, tem um zagueiro do Corinthians, eu tava vendo contra o Flamengo, que o cara é pai do moleque de 15. O cara já tem barbe. O filho dele tá aqui em Votorantim, o cara tá jogando na Copinha, gente. É impressionante. O que é isso? É hormônio demais, né? Tico, na carreira do boleiro, uma Copinha como essa, de tiro curto, uma Copa São Paulo, Sub-20, qual a diferença que isso traz na carreira do jogador ter essa experiência de um estádio com torcida e tudo mais? É bem diferente, né, Tiagão? Porque a gente vê aí o Campeonato Brasileiro Sub-20, um campeonato mais de longo prazo, outras equipes ganhando. E, geralmente, quando você chega na Copa São Paulo, por exemplo, você pega muito time de camisa ganhando ultimamente. O Corinthians é o maior vencedor e não é à toa. Quando você joga... Pesa, né? Pesa, com certeza. Se pesa no profissional, imagina, né? Exatamente. Você pegar aí o Santos ano passado, que fez a final pra cair embolotado. O time do outro lado, por mais que o trabalho do treinador... O Santos ganhou o Goiás, aliás. O Santos ganhou o Goiás na final, 3 a 1. Mas também perdeu muito, né? E o Verdão tá tentando ainda alguma copinha, se Deus quiser, mas... É o único time que não ganhou. Não ganhou, cara. Mas tem uns par de vice aí, cara. Na história. Maravilha. Antes da gente encerrar, não poderíamos aqui divulgar o nosso... Deixar de divulgar o nosso 1-2, a comunidade 1-2 no Facebook. É uma página formada não só pelos quatro que vocês estão ouvindo aqui, mas por uma equipe que é voluntária, que se dedica a falar daquilo que gosta. E a ideia é essa, né, Sam? Manda um abraço pessoal. É essa mesmo, é. Eu queria mencionar aqui os outros integrantes do nosso elenco, que é o Rodrigo Pereira, que escreve sobre o Corinthians lá no Facebook. O Apu, famoso Apu. O Guilherme Aranha também, que escreve sobre o São Paulo também no 1-2. Então são esses caras. E o Diniz, né, cara? Diniz que participa aqui com vocês também é uma peça importantíssima. A gente tem também colaboradoras femininas que de vez em quando postam textos, né? E aí, Roberto, se quiser, tá convidado. Legal, vou começar a prestar mais atenção um pouco no futebol. Pior que a única coisa que aberta o espaço. O que prestava no time do Goiás foi embora, né? Que era o Valter. Pois é, então, cara. Mas o Goiás, olha, eu não entendo, assim, muito, mas eu sei que o Goiás é uma fábrica de jogadores. É verdade ou não é? É, o São Paulo adora o Goiás. Já saíram várias pessoas. O He-Man saiu do Goiás. Tem uma galera, tá bom, que depois eles apagam. Eles apagam um pouco. Danilento, né? Mas saem do Goiás. Tanto é que o Goiás é um time que tem uma receita redonda. Ele não deve. É, bem, não é. É ou não é? Essa é a especialista lá. Muito bem. Na minha terra do Piqui, eu conheço. Lá no Serra Dourada. Aí, Tião, queria aproveitar também. Eu trouxe alguns brindes aqui, cara, do 1-2. Alguns squeezes. Você só avisa agora, não. Vamos guardar pra cá. É, tô vendo. Agora não tem mais nada. Pra sortear, pra distribuir. E olha que já tem ouvinte... Só com o porteiro, o Júlio, ficou vários lá, cara. E olha que já tem ouvinte. Ouvinte dando pitaco aqui no Facebook, o Fabrício Guimarães falando, gente, não desanima não, São Paulinos. Vai dar tudo certo, então... Vai ter que confiar, né? Principalmente pra gente dar isada. São Paulinos sempre dá tudo certo. O pessoal tá dizendo aí. Sempre muita alegria. Bom, esse foi o nosso Ipa e Bola Faz um 2 desta segunda-feira de estreia. Ipa e Bola, uma jogada. Movens é iogurte e é sorvete. Baterias líder há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Daisho, tem maqueria e romos agora no Campolim. Zip Lube, troca de óleo é aqui. Seu carro em boas mãos.